E aí Gustavo, solta aquela malva lá Ai DJ Gustavo, manda pra ela Manda pra ela Manda pra ela Perda atenção com o bagulho é doidão Trava só prava, se cano safada Senta malvada, quica malvada Trava na, trava na, trava na, trava na Trava na, trava na, trava na, trava na Trava na, trava na, trava na, trava na Trava na, trava na, trava na Trava na, trava na, trava na DJ Mix é N O brabo das...